E aí está selecionando representantes comerciais de talento, de talento como você que está em casa. Então a gente é sua visita. www.embrasil.com.br Diga! E por falar nisso, eu tenho absoluta certeza que está assistindo o programa a senhora Marília Magalhães, que é esposa do Carlinhos da Em Brasil, do Carlinhos Magalhães. O Zé Lêncio roxa está te vendo lá. Gosta demais do seu futebol, viu, Marília? Abraço e Deus abençoe a vida. Gente da melhor qualidade. E o Carlinhos? Carlinhos, gente boa demais. É, Carlinhos. Diz que você come um peixinho. É, vou lá. É, Carlinhos, mas agora vai comer o bacalhão. Estou esperando que ele ficou devendo. Está vendo? O que ia fazer, hein? Passou um mês já. Esse bichinho 0,8c. E quem está sorrindo como você, gente, é o atacante Obina, que está rindo à toa. Com a fase boa no coelho, mandou o recado para o torcedor do América. Fala aí, Obina! Quem é que não gosta de jogar com o seu torcedor, prestigiando em número até, que a gente não esperava tanta gente assim, né? A gente fica até comentando, às vezes, quando a gente joga no nosso campo, né? Que é na Independência, e aí a gente sente um pouquinho falta do nosso torcedor, né? Para nos apoiar, para poder nos incentivar. Porque a gente, quando vai jogar fora, a gente vê o quanto é difícil, né? O torcedor adversário apoiando a sua equipe, e a gente ali lutando para que a gente possa conseguir a vitória. E dentro de casa, quando tem um número, como for, de torcedor chegar aqui e nos apoiar o tempo inteiro, é importante. Eu acho que a gente tem que dedicar também essa vitória ao torcedor que veio aqui prestigiar. Continuar, eu acho que tem que continuar a mesma promoção para poder a gente estar todo mundo unido aí, junto, para poder colocar o América na Série A. Tá aí. Então tem Mineiro líder na Série A e líder na Série B? Se apertar, vai para a C também. O América está danado, né? Eu acho que é importante, né? O América não devia estar na segunda divisão. Não desmerecendo a segunda divisão, mas por ser uma equipe tradicional aqui de Minas, da capital, acho que poderia, com muita tranquilidade, permanecer sempre na primeira divisão. São planejamentos. É, exatamente. O América sempre faz alguns planejamentos que trazem aquelas barcas com jogadores. Parceria com o empresário também. Parceria com o empresário. Aí as categorias de base do América são mal administradas para danar. E não é de empresário. Não, o América sempre foi um celeiro. Sempre foi um celeiro de formador. Formador. Mas agora não. Agora eu acho que o Salum pegou a frente, contratou muito bem o Marcio Júnior, excepcional treinador. Acompanha esse garoto há muito tempo, fazendo um excepcional trabalho aí pelo interior de Minas. E chegou a vez dele. Chegou a capital e está abraçando aí. Gente, quem está feliz também é o Caio, da Casa do EPI. Ele veio aqui e pegou a camisa autografada pelo Fábio. Está ali. Todo eu forte. Todo feliz. Todo eu. Um abraço para o Claudio, para o Cristiano, lá da Casa do EPI. Mas, gente, tivemos muitos gols nessa quarta-feira pela sexta rodada do Brasileirão. E você confere tudo aqui, agora, no Só Esporte. Vamos ver. Flamengo e Bahia, um a um? O Flamengo teve tudo para vencer o jogo e no finalzinho o Bahia empatou. O Talisca fez um gol de fora. Olha lá. Não, essa bola é indefensável, né? Mas olha como que ele bate. Muito rápido. São poucos segundos que você tem de reação ali. Esse é o Internacional. Foi um resultado bom para o Cruzeiro, né? O Hélio Tapaulisca jogou muito bem ontem. Não, o toque dele ali foi incrível. Um a um. Isso aí, para mim, foi pelo final. Um a um. O Alex empatou. Para mim, não foi, não. O Alex e o Dida aí se reencontrando. Esse aí é o Criciúma, né? Criciúma e Chapecoense. Um a zero, Criciúma. É, o Fluminense que teve um segundo tempo excepcional. Nossa senhora. Fluminense 5x2 no São Paulo. É. Essa bola, o pessoal fala, falha. Essa bola é difícil demais, gente. Essa bola, você não tem jeito de espalmar para trás, para frente. Deixa quem sabe falar, ele que tem que falar se é difícil ou não, né? Ou senão. Essa bola aí é muito treinamento, né? A gente tem que tentar encaixar, né? Se você tentar fazer igual o Rogério tentou ali, tem muita chance de dar errado. De ir para o lado errado e foi o que aconteceu. Foi para a frente. Então, é tudo treinamento e no jogo ter a reação o mais rápido possível ali e tentar fazer o deslocamento para fazer a entrada, né? Eu estava conversando com os amigos meus, falei que o plantel do time do Fluminense é muito bom, viu, Flávio? Flávio. É, o Fluminense deu... Corinthians e Atlético Paranaense, e aí, um a um. É, sim, uma mudada muito boa. Pênalti Mandrake também, viu, amor? Teve, não. E o Jadson batendo. Uau! Eu tenho um jogador ali, Marcelo Cirino, Atlético Paranaense, eu acho... Grêmio e Botafogo, dois a um Grêmio. De virada, né? De virada. E um golaço do Rodriguinho, primeiro, segundo, Max Rodrigues, um golaço. Olha como que ele tira dois jogadores e bate no cara. Ele é canhoto, né? Ele é canhoto e bateu com a perna direita. O Zé Roberto entrou muito bem nesse jogo também. Tá, e tem mais elogio para o Fábio porque o pessoal está contente com o goleiro, o capitão aí do Cruzeiro. Roda para a gente, Danilo. O Fábio é o melhor goleiro do Brasil. Continue assim, sempre realizando o seu trabalho de uma forma espetacular que só você sabe. Beijo. Tá aí, ó. Obrigado, agradeço pelo carinho aí, pelo respeito sempre aí e pela torcida, que com certeza é fundamental aí nos nossos jogos, tanto dentro do Mineirão como fora. Ô, Fábio, só vou fazer uma pergunta aqui. O Júnior Azevedo falou no início do programa tivemos várias defesas. Tem alguma que é mais marcante que o Fábio lembra que nunca vai esquecer? As últimas são sempre mais marcantes, né? Graças a Deus tive a oportunidade de já fazer muitas defesas importantes, difíceis. Eu acho que a de ontem foi muito difícil pela situação do jogo e também pelo chute que o atleta conseguiu ali. é uma coisa muito rápida, então você tem poucos... Girou aí? É, você tem poucos segundos para tentar fazer defesa e graças a Deus conseguiu chegar muito bem na bola. Eu acho que algumas defesas que a torcida do Cruzeiro nunca vão esquecer é quando o Cruzeiro estava numa fase ruim para danar e você segurou a onda e não deixou o time cair para a segunda divisão. Porque caiu para a segunda divisão, isso é mancha mesmo para o resto da vida. É, graças a Deus, Deus sempre foi muito cuidadoso com a minha vida. Eu tive muitos momentos desses, principalmente no Vasco, onde eu pude me destacar também e aí tive a oportunidade de ser convocado porque vinha me destacando nesses momentos difíceis do Vasco e infelizmente nós tivemos um momento muito difícil e delicado em 2011. Mas não faltou hombridade dentro de campo, independente da situação, a gente lutou, todos nós jogadores, eu fiz o máximo que eu pude de estar em todas as partidas tentando ajudar para sair desse momento o mais rápido possível. Mas tudo era determinado por Deus e deixou para a última e Deus é perfeito e sabe o que faz, né? Na última a gente conseguiu. Vamos agradecer a presença desse goleiraço aqui. Obrigado. Vamos cobrar o bacalhau dele agora. Ele vai. Muito obrigado. Gente, é um prazer, uma boa noite para você que está em casa e aguenta mais um pouquinho. 8h45 tem Paulinho Azeredo com a abrindo o jogo e o entrevistado de hoje é o tenista Bruno Soares. Tchau, tchau para você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto